Música Essa escola que é a vida foi o mesmo professor Música Mas sempre eu aprendi que é só minha, minha dor Música Se eu caí, caí sozinho, eu sozinho levantei Se eu caí, caí sozinho, eu sozinho levantei Música Mas tudo eu não fui só, desde o mês eu me apeguei Música Uma tela que apaga, um beco escuro Música Isso não me importa não, eu dou a volta pelo amor Em contradição Nesse mês eu sou mais eu Vente contra o avapor, a cavalo a vapor Nesse mês eu sou mais eu Música Sem problema pago o preço, chegar onde cheguei Música Sem problema pago o preço, chegar onde cheguei Música Esse tanto eu vi direito, fiz em tudo o que amei Música Uma tela que apaga, um beco escuro Música Isso não me importa não, eu dou a volta pelo amor Música Em contradição Música Nesse mês eu sou mais eu Música Vente contra o avapor, a cavalo a vapor Música Música Vente contra o avapor, a cavalo a vapor Música Música Música